É importante entender que tudo tem o seu lugar, o seu tempo, o seu papel. O importante é você divisar, encontrar a agenda certa. E acho que aqui hoje, inclusive, nós vimos muito claramente essa agenda. Nós temos uma agenda imediata. Qual é a agenda imediata? Saúde e agenda econômica social emergencial. Essa desse segundo semestre. Evitar o caos no Brasil, que pode acontecer. O desemprego de 20%, queda do PIB de 8% é o caos. Então, nós temos que ter responsabilidade em relação a isso. Temos um terceiro ponto. Que é, aí se divide mais. Que é um eventual debate do impeachment do Bolsonaro. Eu acho, volto a ver, depende dele. Depende dele, isso, presidente. Depende mais dele do que da gente. Porque ele está com o espírito de serial killer. Ele mata um artigo da Constituição por semana. Aí é impossível. É impossível. Não adianta. Ele resolveu percorrer o artigo 85 da Constituição, que tipifica os crimes de responsabilidade. E todo dia ele namora com o Código Penal. Aí fica difícil. Para proteger os meninos. Então, desse jeito, com essa milicianização, é difícil. Não tem jeito. Então, eu espero, como disse eu, como democrata, e acho que é melhor para o Brasil, que ele fique por aí. Mas, é preciso que ele dê condições para ficar. Porque como é que a gente vai ficar sem presidente até 22? Um presidente que governa dando entrevista coletiva. Vamos chamar generosamente aquilo que ele faz no Palácio da Alvorada de entrevista coletiva. E fazendo desfile equestre. Ou de jet ski no Paranoá. Não dá. Então, acho que tem esse terceiro ponto que está na agenda. Estratégicamente, desigualdade social, regional, meio ambiente. É isso. Vimos aqui uma zona grande de convergência.